A gente aqui, o presidente do governo, o senhor está dizendo que a terceira edição, que o senhor não se está assumindo. A outra edição do senhor vai ser a capacidade da Rússia do Estado, que nós assumimos. A outra edição do senhor vai ser a capacidade da Rússia do Estado, que nós assumimos.